Meu nome é Tatiane Cosentino Rodrigues, eu sou professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, aqui da UFSCar. Atualmente, estou coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que este ano completa 26 anos de existência. O Núcleo tem o objetivo de pesquisar a educação das relações étnico-raciais na sociedade brasileira, mas também em desenvolver ações de extensão para a comunidade externa e para a comunidade interna da UFSCar. Durante a minha trajetória, eu trabalhei com a atuação do movimento negro e educação. Então, eu pesquisei no mestrado a atuação do movimento negro na Constituinte, no processo de elaboração da Constituição Brasileira de 88, e a participação do movimento negro no processo de discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, focando sempre qual é a atenção, quais eram as propostas que o movimento negro tinha para a política educacional nas décadas de 80 e 90. No doutorado, eu pesquisei a concepção de diversidade no governo Lula, no primeiro governo Lula. O objetivo foi tentar apreender esse processo que eu denominei de ascensão da diversidade nas políticas públicas de educação. Então, é neste momento que o Ministério da Educação passa a ter uma secretaria específica com o tema da diversidade, que atualmente é a CKDI. Então, eu tentei fazer uma análise desse processo de ascensão da diversidade, das concepções de diversidade, da entrada deste tema nas políticas de educação em todos os níveis, e junto a isso também um debate teórico sobre as diferentes concepções de diversidade na educação brasileira no escopo teórico. Atualmente, no NEAB, a gente tem dois projetos de pesquisa que eu queria falar um pouquinho. Um é o Programa de Desenvolvimento Acadêmico da CAPES, Programa Abdias Nascimento. Ele é um programa que prevê o intercâmbio de alunos de graduação e de pós-graduação no nível de doutorado para instituições de excelência em pesquisa na temática étnico-racial. Então, a gente tem um grupo de alunos trabalhando. E nosso objetivo é levantar e organizar conhecimentos de matriz afro-brasileira e africana que possam integrar o currículo do ensino superior. Todo o campo normativo da política de ação afirmativa prevê uma mudança curricular do ensino superior. Nós ainda somos... Essa mudança ainda é muito inicial no Brasil, especialmente nos cursos de licenciatura. Não são todos os cursos, nem são todas as áreas ainda que fizeram mudanças curriculares para atender essa prerrogativa. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido de tentar pluralizar o currículo do ensino superior para que ele possa contemplar esse debate sobre conhecimento afro-brasileiro e africano nos diferentes campos de conhecimento. Esse é um dos projetos. A gente está no primeiro ano de execução. E o outro projeto, financiado pelo CNPq, cujo título foi Ensino, Pesquisa e Extensão na Perspectiva da Educação das Relações Étnico-Raciais, em que a gente, com a parceria de universidades de outros estados e de outras regiões brasileiras, tentou mapear quais são os cursos da área de ciências humanas exatas e biológicas que têm alterado o seu currículo para contemplar essa temática e, se alterado, quais são as alterações. A gente procurou avaliar também os projetos de extensão, ou seja, nosso objetivo foi tentar perceber se o ingresso de estudantes indígenas e negros afro-brasileiros nas universidades públicas tem impacto no processo de produção das nossas pesquisas, no processo de produção do conhecimento que nós estamos produzindo nas universidades. O núcleo possui reuniões de pesquisa. Essas reuniões são abertas, elas são mensais. O calendário pode ser consultado no site do NEAB ou em consulta à nossa secretaria. São reuniões abertas para toda a comunidade acadêmica e público externo, também a nossa comunidade, e o objetivo dessas reuniões é a formação de pesquisadores na temática étnico-racial e também a elaboração de projetos de extensão com a comunidade externa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto